Oi gente, começando mais um programa dessa série que eu amo, brasileiros e estrangeiros como eu. Um salve a minha ancestralidade. Hoje eu tenho como convidada a Neide Lantier, que é uma artista multimídia e pesquisadora em memória, imagens e trajetórias femininas. Ela trabalha com vídeos, fotografia, instalação, além de outras técnicas e mídias, para investigar fragmentos de memórias coletivas e pessoais, contemplando gênero, sociopolítica, migração, pertencimento e exclusão. A Neide nasceu em Queimadas, no interior da Bahia. Ela é artista plástica e estudou artes plásticas, comunicação e jornalismo e serviço social no Brasil. E estudou histórias e teoria da fotografia na Holanda. Atualmente, está concluindo o mestrado em artes plásticas na Universidade do Porto, em Portugal. Vive há 23 anos em Amsterdã, Holanda. Neide, seja muito bem-vinda. Por favor, você quer acrescentar alguma coisa da sua trajetória, da sua mini-bio que eu disse, ou corrigi algo que eu tenha falado não correto? Boa tarde, Terezinha. Eu te agradeço muito por esse convite. É um prazer enorme conversar com uma conterrânea, com alguém que está aqui e com quem eu divido a experiência da migração. Você falou tudo certinho. É interessante ouvir minha trajetória dita dessa forma. É um longo percurso, de lá até aqui. Eu saí do Brasil no final dos anos 90. É muita história. É isso mesmo. É muita história. E é um prazer enorme estar aqui com você. É uma longa trajetória, não é? É, é uma longa trajetória. Por favor, contigo. Sim? Desculpa, a gente não vê o tempo passar, não é? A gente não vê. Só quando a gente para e pensa, nossa, já tem esse tempo todo. Mas a gente vai levando, e quando a gente vê, passaram-se 20 anos, não é? Pois é, passa muito tempo, passa muito rápido o tempo, não é? Passa muito rápido, é. E aí você nasceu lá em Queimadas, fez a universidade em Salvador. E depois de Salvador, você foi morar em Amsterdã. Sim. Eu tenho um trabalho que se chama Três Vidas, que são três mapas. Um é o mapa de Queimadas, dentro do mapa da Bahia. O outro é o Salvador. E o outro é o Amsterdã. É Três Vidas. Eu não morei em nenhum outro lugar no Brasil, não é? Eu saí direto de Salvador para aqui. Queimadas é uma cidadezinha no coração do sertão da Bahia. E eu passei lá, eu vivi lá até a minha adolescência. E depois eu fui para Salvador, que é a capital colonial do Brasil, né? Uma cidade de uma vida cultural muito rica e muito intensa, que foi, para mim, importante. A experiência de viver em Salvador. Eu, minha vida sempre foi muito ligada a Salvador, porque meu pai, a família do meu pai, toda de Salvador. E, quer dizer, a família do meu pai também de uma cidade do interior, de Iabú. Mas que todos foram para Salvador muito cedo. Então, tinha muitas tias minhas em Salvador. Viajava sempre com meu pai em Salvador. Mas a experiência de morar, né? De mudar para Salvador aos 17 anos. Eu construí uma vida e fazer minhas amizades de vida e ingressar na política. Eu comecei a... Eu me engajei na política estudantil. Era o final da ditadura, né? Os últimos anos da ditadura no Brasil. E foi aí que eu fiz serviço social. E eu entrei na universidade para serviço social e jornalismo. Dois cursos ao mesmo tempo. Dois ao mesmo tempo. Jornalismo e serviço social. Assim, bem distante um do outro. Bem distante. Todos dois da área de humanas, mas abordagens completamente diferentes, bem distantes. E eu acabei me concentrando muito no curso de serviço social, porque as amigas da minha vida eu fiz ali. Porque foi ali que eu me engajei na política. E eu acabei... Depois, quando eu concluí, eu acabei retornando para a universidade. Eu tinha abençoado jornalismo. E eu retornei para a universidade para fazer artes plásticas. Por que artes plásticas, né? Porque, na realidade... Era a minha pergunta. Por que artes plásticas? Então, eu já me adiantei aqui. Ótimo, maravilha. O que é interessante é o seguinte, é que eu... Quando eu terminou o serviço social, etc., eu falei, eu vou voltar para a universidade para dar continuidade ao jornalismo. Mas eu acabei não fazendo os estágios. Acabei deixando a coisa lá, né? Eu, na realidade, eu tinha um desejo de ficar estudante para sempre, assim. Eu curti aquela vida de estudante de universidade, de movimento infantil, de amizade, de namorado. Aquela vida, né? Então, quando eu voltei para a universidade, eu decidi fazer uma pergunta mais profunda para mim mesma. Porque foi um... Não deixou de ser um momento de conflito, um momento de perceber que eu estava na profissão errada. Foi uma formação que me deu muito. Me deu muita consciência política. Tá, serviço social. Serviço social. Mas me afastou muito do desejo, do impulso criativo que eu tinha desde pequena. Desde pequena você tinha esse desejo e impulso criativo. Desde menina. Desde menina. E eu venho de uma família de educadoras, né? De poucos artistas. Na família de meu pai tem mais pessoas que são ligadas à arte. Mas meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. A gente morava na família dele na capital. Então, né? Essa influência foi muito pequena. E na minha família materna, que era uma família conservadora, havia uma ideia de que você tinha que escolher uma profissão. E se você quisesse fazer alguma coisa criativa, você fazia como hobby. Fazia paralelo como hobby. Sempre esse sentimento de inadequação, de que tem alguma coisa errada com esse desejo. E a partir daquele momento eu decidi resgatar isso. Disse, não, eu vou atrás. E a partir daí foi uma outra vida também, né? Porque eu falo que Serviço Social é das minhas vidas passadas, né? Tá. Muita coisa permanece. Minhas grandes amigas e amigos eu conheci lá. Mas eu tive que refazer tudo. Que me reinventar mesmo. Sim. Para entrar em arte, romper com tudo. E partir para uma outra trajetória. Né? E a partir daí tem sido uma luta constante. Porque essa escolha, né? É uma escolha que tem várias implicações, né? Ah, sim. Mas acho que todas as escolhas que nós fazemos, não é? Com certeza. Qualquer escolha ela vai repercutir lá na frente, né? De alguma forma, sim. Com relação à arte, É uma escolha, assim, que Ela sempre esteve presente. Eu acho que a arte acaba que ela não... Eu vou dizer um clichê, mas é muito verdadeiro também. Eu acho que a arte, ela é um chamado. Ela não é uma decisão. Então, quando eu me recusei, Eu fechei os olhos a esse chamado. E fui em busca de outros caminhos. Isso ficou uma ferida aberta, né? Ficou uma dor, um processo que precisava ser resgatado. Claro. Esse retorno para a universidade, para fazer arte, Significou isso. Mas também um momento da vida em que Fazer essa mudança foi mais difícil Do que se tivesse sido lá nos primórdios, né? Eu fiz essa mudança com 28 anos de idade. Mas, ou seja, super jovem. Super jovem. Mas eu senti que foi difícil também fazer essa mudança. Sair para ocupar esse outro lugar, né? Deixar de seguir uma carreira tradicional como serviço social Para se arriscar em artes, né? Que a gente ouve tanto que não dá para viver. Muita pressão com relação a isso, De que não dá para viver pela família. Mas, por outro lado, um momento muito difícil no Brasil. O governo de Fernando Henrique Cardoso, Que não tinha nada a acontecer. Quer dizer, a gente saiu do governo Collor, Cancelou todas as verbas para arte no Brasil. A arte que desapareceu no Brasil. É um exemplo do cinema que era grande, O cinema brasileiro, e foi completamente destruído. Nós entramos no... Aí passamos por Itamafranco e entramos no governo de Fernando Henrique Cardoso. Dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Sem nada acontecer. A época mais árida que eu vivi no Brasil, assim. Ou seja, você não tinha muito para onde ir como artista. Circuitos pequenos. Tinha os grupos privilegiados, sempre tem, né? Porque naquela época não tinha muito edital. Não tinha muita concorrência pública para a arte. Era uma coisa que os apadrinhados acabavam galgando lugares. E os outros ficavam na batalha mesmo. É, a mercer. A mercer. Ou seja, foi uma mudança para uma incerteza muito grande, né? Sim. E aí... Lamentadamente. Eu comecei a fazer... Eu criei um curso de fotografia como arte contemporânea, porque eu queria criar uma oportunidade para discutir algumas descobertas com outras pessoas, e um curso era uma oportunidade, né? De ensinar e de aprender. E isso. O impulso de migrar também, de sair para... De conhecer outras culturas, outros espaços, outras pessoas, outras... Descobrir outras possibilidades, né? Exatamente. Outras possibilidades. É uma busca pela internacionalização dos nossos anseios enquanto artista, né? Sim. Porque estando no lugar de origem, no nosso lugar de origem, nas condições em que estava o Brasil naquele momento, é uma camisa de força, né? Você não tem por onde deixar escoar seu sonho, sua criatividade. Isso é um impulso. Uhum, é. E logo depois, né? Que eu saí do Brasil, aí vem os governos Lula, quer dizer, um pouco... Alguns anos depois, e aí se estabelece um momento em que as pessoas aqui começou aquela coisa muito grande de todo mundo ir para a universidade, de abrir várias frentes para a arte, né? Várias instituições, várias leis, né? Vários editais. E esse período eu perdi, porque esse período eu estava distante. Você estava distante já. Aham, é. Eu estava no Brasil, né? No governo, nos dois mandatos do presidente Lula. E depois eu vim, no primeiro, da Dilma, né? Eu vim para cá, para a Alemanha, em 2008. Era... Governo Lula ainda, que terminou em... Governo Lula. Claro, governo Lula. A Dilma veio depois. A presidenta Dilma veio depois. É, veio depois. Neide, eu andei pesquisando um pouco sobre você, né? E aquilo que eu falei inicialmente na sua apresentação, na sua mini-bill, que eu sei que ela é muito extensa. Você é uma artista que trabalha com muitas linguagens. Fotografia, vídeos, instalação, performance. E você... Eu queria saber o que você deseja. Que mensagem você deseja passar com a sua arte? Resgatar histórias, homenagear mulheres, inclusive mulheres da sua família. Como é o trabalho que você nos apresentou na Itália, em Perugia, em 2018, na universidade. Quando nos conhecemos, qual mensagem você deseja passar? Que o universo feminino está muito presente na sua obra? Então, Terezinha, eu acho que o impulso da arte, o chamado da arte, ele é por expressão mesmo, né? É uma necessidade de expressar, de me expressar, né? Para me expressar, eu lanço mão de várias técnicas, várias mídias. Eu não sou, porque existe o artista plástico que é especializado em pintura, em escultura, que são as técnicas tradicionais. E existe o artista que é mais conceitual, o artista que trabalha mais no campo das ideias, no campo do pensamento, no campo da associação de ideias. Então, eu me considero uma artista nesse campo. E quando eu tenho uma ideia, eu vou em busca da mídia ou da técnica para realizar essa ideia. Por exemplo, ultimamente eu tenho usado muito o vídeo. O vídeo tem se prestado bastante para esse momento da minha vida e para o que eu estou querendo fazer. Eu também trabalho com outras técnicas, com gravura, com impressão, com fotografia. Eu passei muito tempo trabalhando com fotografia, né? Me dediquei a uma parte da minha vida à fotografia. Mas eu tenho um artista que trabalho com apropriações. Hoje em dia, eu raramente tiro fotografias. Eu trabalho com imagens apropriadas, fotografias de encontro em variados locais. Ou fotografias que já existem, de uma maneira geral. Ou seja, eu tenho sim uma versatilidade na minha prática. Assim, tipo, meu trabalho não é tanto um trabalho manual. Ele não tem manualidade. Ele é um trabalho mais no campo das ideias. E a mensagem que eu quero passar é a mensagem da arte ela mesma, do chamado, do momento. E eu acho que a arte que a gente faz, ela representa o mundo em que a gente vive. E as experiências que a gente vive. Então, por exemplo, eu... Tem muito no meu trabalho um questionamento sobre a minha posição de migrante. Minha posição como migrante, ela desencandeou uma série de questões que eu precisei trabalhar essas questões. E como o meu instrumento é a arte, então eu tenho trabalhado através da arte essas questões. Hoje, o tema da migração é o tema da minha tese de mestrado. Na Universidade do Porto, em Portugal. Minha pesquisa é a respeito da posição de precariedade do artista migrante na Europa. E por que a precariedade? Na realidade, todo artista, o artista de uma maneira geral, ele tem uma posição muito incerta. Não existe uma clareza muito grande do lugar do artista na sociedade. Alguns países, os países onde nós vivemos, países ricos, tem algumas políticas para arte e artista. Mas o artista migrante, ele fica muito num limbo. Ele migra com uma aspiração e ele tem dificuldade de exceção no chamado mundo da arte. Desses países hegemônicos, desses países ricos na Europa. Então, eu comecei a me questionar. Porque você faz esse movimento, você migra em busca de resposta para as suas aspirações, de novas experiências, como você falou. Então, no novo, você chega e você é superestimulada pelo novo, por o que você encontra. Mas no momento em que você começa a buscar estabelecer um diálogo com seus pares locais, com as instituições de arte, você começa a sentir que existe uma barreira, você começa a perceber um certo incômodo, que no meu caso, e eu acredito que de uma maneira geral é assim, eu demorei muito de compreender qual era o problema. Então, eu me questionava, sou eu, é o meu trabalho. É a minha arte. A arte, assim, não é, não é o seu trabalho. Não é. Entendeu? O problema é que quando você é procedente das regiões geopoliticamente periféricas, naturalmente, você é, quando no relacionamento com as instituições, com seus pares, etc., você já vai com o seu marcador, você é uma mulher de cor, você é uma mulher de um país periférico, você é exótica, você não se enquadra, né? Então, você não se... Ai, que interessante, poxa, mas, sabe? E aí você fica, nossa, então, peraí, como é que eu faço para me enquadrar? Ah, eu vou, sabe? Vou. Mas esse não se enquadrar não é pessoal. Isso é um marcador. É um marcador de território, de pertencimento ou não pertencimento, né? De pertencimento. Isso é neocolonialismo, isso é geopolítica. Nós somos provenientes de países colonizados, ainda somos tratados com esse resquício. São os tratados, então, o que é que acontece? Existem artistas que vêm lá de onde nós vimos, lá do Brasil, da América Latina, da África, da Ásia, que fazem sucesso, existem, porém, eles estão inseridos dentro de um mecanismo onde só tem lugar para pouquíssimos. Eles vêm para, é a exceção que confirma a regra. Sim. Então, eu comecei a questionar isso. Eu achei, o tempo passa, você envelhece, você continua fazendo esse questionamento. Depois eu falei, não, peraí, eu vou fazer uma pesquisa com relação a isso. Eu vou me dedicar ao lado, sabe? Porque eu acho importante que a gente faça esse debate. Eu também acho que bom que você traz esse tema para a sua tese de mestrado. Que bom. É um tema necessário. E como é mestrado em arte, eu também tenho a representação desse tema no meu trabalho artístico. Sim. E tudo começou com uma montanha, né? Eu te falei um pouco, quando a gente conversou a semana passada, que eu vi que o meu marido estava assistindo televisão e tinha aquele homenzinho pequenininho falando uma coisa assim, um pouco cansativa, monótona. Eu estava prestando atenção, mas de repente eu vi uma coisa gigante, uma peça, uma rocha. Aquilo me impressionou pelo tamanho dele, a rocha, tipo num jardim ou num estúdio. E eu parei o que eu estava fazendo e falei, foi ele que fez essa rocha? E aí meu marido disse, foi. Eu disse, nossa, ele tirou isso do peito dele, de dentro dele. E isso foi uma fala, mas isso ficou em mim, ficou assim... Reverberando. Isso. A minha necessidade de expressão fala disso. Eu preciso tirar o que está dentro de mim, eu preciso materializar. E a montanha se tornou a minha metáfora para materializar. O trabalho dele não era nem uma montanha, mas eu coloquei o nome de montanha. E eu preciso tirar a minha montanha de dentro de mim, como aquele homenzinho tirou a dele. Porque a montanha, para mim, de certa forma, ela representa um obstáculo. Um obstáculo na paisagem. Ela pode ser bonita, mas ela é um enigma para mim. Sim, para mim também. E aí você... De nós, várias brasileiras, já conversei com outras, que dizem que se identificam com isso da montanha. Eu digo, pois é. Primeira vez que eu fui na Suíça, eu achei assustadora aquelas montanhas imensas que eu nunca tinha... Enfim, eu comecei a fazer uma montanha aqui no meu sótão, que é meu estúdio. Eu comecei a fazer uma montanha e eu vou fazer uma montanha maior do que essa lá quando eu fizer a apresentação do meu trabalho. Mas não somente uma montanha, eu também tenho algumas séries de fotografias. Eu também tenho uma instalação de chão, que é um círculo de areia negra. Ah, eu vi. Belíssimo, belíssimo esse trabalho. Eu vi no seu site. E coisas assim, entendeu? Então, eu... Ou seja, tudo isso é... É aquilo que eu falei antes. É assim, a mídia que faz sentido para a realização daquele trabalho. Por exemplo, a montanha, eu nunca tinha trabalhado com material que eu estou trabalhando para a montanha. Meu marido me ajudou, que ele também me ajuda, como você falou, que o seu te ajudou. Aham. É assistir tudo, né? Igual o meu. Então, nós fomos na loja de material de construção, comprar madeira, etc. Ele montou uma estrutura e eu fechei essa estrutura com aquela teia de arame, né? E passei a cobrir essa estrutura com camadas de tecido, com tinta. Assim, enfim, é um objeto, né? Que eu estou fazendo uma estrutura. E ele faz parte, essa pesquisa faz parte do seu mestrado. Essa montanha é a minha montanha. É o obstáculo para viver como artista. Transpassar, né? Essa palavra? É. Para escalar mesmo, né? Para escalar. Para escalar. Enfim, essa montanha é uma metáfora para um obstáculo intransponível. Então, eu... E diz muito, né? Para nós, enquanto mulheres migrantes. Muito. É. Eu tenho outro trabalho também, que é um trabalho de fotografias onde eu estou na imagem, mas eu apago a minha imagem. Então, é um trabalho sobre invisibilidade, né? Porque esse trabalho trata disso, de invisibilidade diante do sistema. De não encontrar um lugar de um obstáculo, né? Que faz com que... Isso não é a minha história. Isso é a história de muitas mulheres, porque... Muitas mulheres. Artistas, porque... Sim. Tem que falar das outras. Eu estou falando de arte, especificamente. Mas porque... Eu estou trabalhando também com algumas pesquisas que dão conta de que somente 11% das mulheres artistas representadas em museus... Não. Dos artistas representados em museus são mulheres. 11%. Apenas 11%. É um número muito pequeno. Muito pequeno. Isso significa que a desigualdade de gênero nas instituições de arte é muito maior do que na sociedade. Sim. É muito maior no mundo das artes. Muito maior. Somente 3%, 3% dos artistas que vendem em casas de leilão, como Christie, Sotheby, é muito maior no mundo das artes. 3%... 90% são homens. Isso é escandaloso. Escandaloso mesmo. Escandaloso. Completamente. Não tinha ideia da estatística. Que absurdo. Por isso eu me coloco o tempo inteiro a trazer isso, a fazer esse debate e a combater esse tipo de coisa. É. Porque quando a gente não tem consciência disso, a gente se culpa muito, a gente se martiriza. Ah, é porque eu não falo o idioma direito. É porque eu não conheço muita gente. A culpa sempre em nós. Sempre jogamos a culpa em nós. Exatamente. E não é pessoal. Não, não é pessoal. Nós somos educadoras aqui. É. Mas, Neide, que interessante. Eu queria fazer uma observação. Você falou nessa série fotográfica que você... Que é um retrato que é você e que você se apagou desse retrato. Que interessante. Eu não pude deixar de pensar na minha série de fotografia que eu faço desde 2017 no meu Instagram. Olhe para mim, Shaumish An, que eu me fotografo como performer que sou. E assim, eu estou tratando do mesmo tema que você. Da invisibilidade. Só que eu me coloco exatamente por não ter visibilidade. Principalmente no meu caso, uma mulher preta. Uma mulher rastafari. E aí, o espaço para mim é mínimo. Ele não existe. E aí, assim, eu tive a ideia de fazer essa série. Escrevi um conceito. E assim, eu estou aqui. Olhe para mim. Eu estou aqui. Sabe? E tratando dessa falta de visibilidade. Que interessante. É, o mesmo a temática com linguagens diferentes. Com caminhos diferentes. Eu tenho esse trabalho seu em algum momento atrás. Mas só agora que eu estou te seguindo no Instagram. Você acredita que eu coloquei um seguir lá, mas não tive tempo de olhar. Vou olhar seu trabalho. Não acredito. Eu tenho uma parte do meu trabalho que é especificamente com relação à invisibilidade das mulheres. Eu vou olhar seu trabalho e vou examinar seu trabalho dentro do meu também. Porque as conexões são muito importantes. Sim. Entendeu? Eu vou... Que legal. Adorei saber que você faz esse trabalho. Eu fiz dois anos seguidos, assim. De 2017 a 2019. Todos os dias. E aí, eu ainda faço só que... Todos os dias. Eu só fiz uma pausa durante dez dias ou sete dias. No período da morte da minha mãe. Doença e morte. Aí, eu fiz essa pausa. Fora isso, foram dois anos. E agora, eu continuo fazendo, só que não diariamente, como eu fiz. Ele acabou sendo... Como é? Você se coloca em que situação na fotografia? Eu me coloco em diversas situações. E assim, o meu pensamento, o meu conceito, assim. Eu, como suporte de arte, e assim, chamando... Porque no meu conceito, assim, quando eu falo, olhe para mim, eu estou devolvendo para você o meu olhar. Eu estou também olhando para você. Se trata de existência. E assim, eu tenho fotos bastante produzidas, que eu me produzi, com objetos que eu dei um novo significado, uma nova, uma outra funcionalidade. Eu tenho fotos sem nada, mas é sempre retrato. Sempre retrato. Dependendo do dia, do espaço em que eu me encontrava e da minha disposição interna. E é só você? Ou você também procura outros cenários e tal? Ou é só você? Eu com objetos. Eu com objetos. Eu, por exemplo, com bacia na cabeça, com panela, com rolo de papel higiênico que eu pintei, com ferro de passar roupa na cabeça, com legumes, com frutas. Eu usei legumes, usei frutas, né? Com tecidos, uma série de turbantes, etc. Você conhece, Terezinha, o trabalho de uma fotógrafa sul-africana chamada Zanelli Muhol? Ela faz ela mesma. Também, assim como você está dizendo, com todo tipo de coisa, só mesmo, às vezes ela faz outras pessoas, mas é outro trabalho. Agora, os autorretratos, ela é uma bomba, sucesso total. Todas as bienes... Eu preciso conhecê-la. Vou anotar o nome dela para ir pesquisar. Eu mando para você. Ela é... O trabalho dela é fantástico. Você tem que ver para você se inspirar, porque é na mesma linha do seu. Que legal. E tem o trabalho dela. E tem também outra artista, que é uma artista americana, que é Carrie Mae Wenz, que ela se coloca... Eu conheço também. Ela é maravilhosa. Quando você conhecer Carrie Mae, você vai pirar. Ela se coloca de frente às instituições de arte. Ela me inspira de frente às instituições de arte. Ela se colocando, colocando esse distanciamento. Então, são trabalhos que todos têm o mesmo... O seu trabalho é um trabalho muito interessante, que tem a consciência. Você está consciente. Porque quando a gente adquire essa consciência, aí é que a gente começa a trabalhar dessa forma. E antes a gente faz de tudo. Antes você faz. Você continua trabalhando com suas técnicas, com sua performance, com o que quer que seja, fazer o melhor. Nossa, vou melhorar a técnica aqui. Não é isso. A pessoa é você trazer para a consciência aquela posição que você ocupa. Então, parabéns pelo trabalho e pela consciência. Obrigada. Poucas pessoas fazem esse tipo de observação. É, poucas pessoas fazem. Ah, e tenho mais uma pergunta para você. Qual é o seu grande sonho enquanto artista? Desejo. Meu grande sonho enquanto artista é poder viver como artista, poder vender meu trabalho. Meu trabalho não é vendável. Ninguém vai querer comprar uma montanha no teto, mas eu tenho outras peças que são vendáveis. Mas poder viver como artista, poder me sustentar como artista, viver bem, que eu falo. Lógico que os artistas que são famosos são poucos. A grande maioria está batalhando. E eu também estou trabalhando com uma pesquisa feita na Bélgica de somente 11% dos artistas, os artistas, homens e mulheres, que não especificam se migrante ou não. Somos 11% conseguem viver do seu trabalho. O resto vive porque o marido sustenta, porque faz outras atividades. Eu trabalho com outras atividades e me sustento dessa forma. Mas eu queria ter um estúdio, porque o meu estúdio é improvisado, eu queria ter um estúdio onde eu pudesse fazer todas as minhas coisas de grandes dimensões e queria poder mostrar muito mais, queria poder publicar muito mais. Ou seja, eu queria ter um espaço para existir como artista plenamente. Eu não estou falando isso de ser famosa nem de ser nunca. Isso daí é uma coisa que poucos atingem, não precisa. O que eu queria, porque minha questão é de conseguir me expressar e conseguir dialogar com a minha expressão. Conseguir chegar em qualquer lugar e ser bem-vinda para mostrar meu trabalho. não tem que pagar para trabalhar, como acontece. Paga para expor, entendeu? Então, é um sonho com um mundo em que os artistas tenham a oportunidade de exercer seu trabalho com dignidade, porque o mundo capitalista onde a gente vive faz fortunas com o trabalho de artistas. A arte é um dos campos mais elitizados, onde mais corre dinheiro, lavagem de dinheiro e dinheiro que não é lavagem também, mas corre muito dinheiro, é um negócio absurdo. E os artistas continuam vivendo na precariedade. Eu falo do trabalhador artista, não estou falando do artista estrela, destaque, esses são pouquíssimos. Eu falo de quem vive o dia a dia. Minha necessidade é essa, meu sonho é esse, é viver da minha arte. Sabe, hoje em dia eu faço as coisas aqui na sala de casa, no meu quarto de dormir, no meu sótrio. Eu também. De ter um espaço próprio, de ter um sonho bem modesto. É um sonho bem modesto. É um sonho bem modesto. Eu desejo muito que o seu sonho se realize, que ele se torne de verdade realidade. Nada que real. Todos os seus sonhos se realizem também. Obrigada. É bem parecido com o seu. Bem parecido com o seu. E, Neide, qual a importância da arte para você, sobretudo nesse momento, nesse um ano de pandemia que o mundo está vivendo? É muito... Essa pergunta sua, ela trata da minha vida, do meu íntimo. Eu tenho um mundo interior que eu cultivo muito. E eu cultivo através da arte. Eu costumo dizer que eu vivo uma vida... Eu faço um esforço. Todo o meu movimento é no sentido de viver uma vida poética. Eu não tenho filhos. Eu vivo uma vida, assim, simples, mas minha vida é inteiramente voltada para a arte. Então, eu fico... Minha vida é assim, olha. Eu sou uma pessoa completamente concentrada nos meus escritos, nos meus desenhos, nas minhas fotografias, nos meus vídeos, na minha produção de pensamento, de experiência. Eu estou sempre girando em torno desse mundo. Então, o significado para mim da arte é um... É tudo. Por que que é tudo? Eu acho que a arte é tudo para alguns, não é para todos. Eu não estou falando de uma coisa que todas as pessoas... De uma coisa com a qual todas as pessoas vão se identificar. Mas eu estou falando do meu mundo interior. A arte é isso. É esse potencial de expressão. É essa possibilidade de associar todas as coisas com as quais você se relaciona. um sentido poético, um sentido mais profundo. É a possibilidade de você falar de coisas de uma forma metafórica, de uma forma poética, que vai atingir as pessoas que, porventura, têm o acesso num lugar muito mais sutil do que de outras formas. e, para mim, ela é tirar de dentro essa montanha. A arte, para mim, é ela tirar essa coisa enorme que eu sinto necessidade de falar, de fazer, de tocar, de construir. Sabe? Eu costumo dizer que o artista, ele suja a roupa, suja o chão, abre um canto da casa, transforma um objeto, ele cria um espaço na rua, ele... Porque é uma necessidade muito... vital. Muito... Sabe? É uma necessidade que, se você suprimir, é triste, sinceramente. Sabe? Eu acho que suprimir seu potencial criativo é das coisas mais tristes que as pessoas fazem, porque a vida passa rápido e a gente tem que viver, tem que ser leal sempre, né? Com o nosso mundo interior. É, com a nossa essência, né? Com a nossa essência. É. E a minha é muito poética mesmo, né? A minha é sempre tentando dar um sentido para as coisas, né? Sim. que me rodeiam. Ah, que bom ouvir você. Muito bom. Quanta identificação com você. Muito legal. Muito bom te conhecer ainda mais, assim. Muito feliz. Muito obrigada. Eu adorei também. Falei... Ah, eu falei demais aqui, eu acho. Não, não falou demais, não. Essa... Esse vídeo é seu, você falou, é necessário, sabe? Amei te ouvir, eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir o vídeo vão amar também ouvir você. Obrigada, querida. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço você que nos assiste, que já me acompanha aqui no canal há um tempo. Se puder, compartilhe o vídeo, assine o canal para que eu possa continuar fazendo essa série de vídeos que eu amo fazer. Muito, muito obrigada. até o próximo vídeo. Neide, obrigada, querida, sucesso e parabéns. Muito sucesso para você e obrigada pela oportunidade. Prazer. Beijos. Beijo. e aí e aí